Quero convidar você nessa manhã a meditar num texto que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Quero tratar de um assunto Jesus e família. Irmã Áurea, eu estou bebendo água, tá irmã Áurea? A minha Áurea me advertiu severamente que eu tinha que beber água porque ela botava aqui, se eu não bebesse ia dar ruim, então estou bebendo, tá minha irmã? Estou obedecendo. Quero tratar de um assunto que envolve Jesus e família, mas que trata sobre o sofrimento. Tempos como esse que temos vivido, apesar de ser um assunto espinhoso, é um assunto que está diante de nós. E estando diante de nós, a gente precisa também lidar com ele. João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Hoje de manhã nós vamos falar sobre isso. Sua noite, se Deus assim permitir, vamos voltar a essa história para falar um pouco mais sobre fé, sobre dor e sobre restauração. Então diz assim a palavra do Senhor, João 11, de 1 a 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa manhã. Amém. De vez em quando sou perguntado, de vez em quando recebo questionamento sobre por que isso está acontecendo comigo. Se Deus é tão bom, tão maravilhoso, e se eu sou alguém que tento viver de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva, por que isso acontece comigo? Há dois semanas atrás, recebi uma pessoa que estava fazendo exatamente essa pergunta. Pastor, eu luto tanto, trabalho tanto, me dedico tanto, mas ainda assim estou passando por um tempo tão difícil. Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que disse isso para ele na ocasião, esse momento, esse tempo, não é privilégio seu ou meu, não é privilégio nosso. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Quando você for ler as páginas da Bíblia, por exemplo, você vai encontrar homens que perguntaram a mesma coisa. Eu gosto da pergunta de João Batista. João Batista está definhando na prisão, Mateus capítulo 11. Ele está lá definhando. E aí ele ouve falar de Jesus. E aí ele chama um dos seus e diz assim, Você é aquele que a gente está esperando? Você é o Messias que estamos esperando? Ou devemos procurar outra pessoa? Na verdade, João Batista está dizendo o seguinte, Jesus, se tu és o Messias, e eu sou o seu mensageiro designado, por que eu estou aqui nessa prisão ainda? E não saindo por aí e continuando a falar e a pregar. João 11 nos dá um relato de milagre que é, para mim, um dos mais dramáticos e poderosos de Jesus. Esse momento é, para mim, muito espetacular. Ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, depois de estar quatro dias com seu corpo no processo de decomposição. Jesus, ele não está ali, Jesus está deixando Jerusalém. Por quê? Se você voltar ao capítulo 10, lá ele é ameaçado de morte. E sendo ameaçado de morte, então, ele sai do ambiente, vai para longe, cerca de dois dias. E estando lá longe, ele então recebe essa informação de que seu amigo, Lázaro, ele estava muito doente. Tem gente, tem alguns comentaristas que vão dizer que Jesus nem estava tão longe assim, que ele estaria à distância de pelo menos um dia. Outros vão dizer que ele estava há mais de dois dias. Conhecendo o nosso Senhor Jesus, a gente sabe que distância nunca foi problema para Jesus realizar milagre. A palavra de Deus deixa claro que, mesmo à distância, ele já autorizou que algo acontecesse enquanto milagre. Então, o problema não era a distância. O problema não é se ele estava perto ou se ele estava longe. Esse momento é um momento muito especial porque mostra como que, muitas vezes, Deus trata conosco. Como que Deus, muitas vezes, nos ensina, nos exorta. Então, eu quero, nessa manhã, tratar disso. Aprendendo com o sofrimento. O que a gente pode aprender com o sofrimento? Já que ele existe? Já que ele é real? Ou você já passou por ele? Ou você está passando por ele? Ou você passará por ele? Uma quarta opção. Você que já passou, corre um grande risco de passar de novo. Não é praga pastoral. Não adianta bater na madeira três vezes. Não adianta. Se é a raça humana. Nós passaremos momentos como esse. Então, já que passaremos por um tempo como esse, ou estamos passando por um tempo como esse, o que é que a gente pode aprender com isso? Que lições podemos tirar dessa realidade que é o sofrimento? Em primeiro lugar, o Senhor permite que aqueles que Ele ama sofram. Isso é uma realidade. O texto de João afirma, categoricamente, algumas vezes, que havia amor entre Jesus e a família de Maria, Marta e Lázaro. O texto vai dizer claramente que Jesus amava Marta e sua irmã. Que Lázaro amava Jesus. Que Jesus amava Lázaro. Então, havia explicitamente uma demonstração clara de amor. Jesus ama aquela família. Não é uma família qualquer. É uma família que, de fato, Jesus tinha apreço. O texto no grego, é porque no português vem a tradução só como amor, mas o texto no grego vai dizer que era um amor que mexia com Jesus. Importava a Jesus. Mas, ainda assim, diante dessa realidade, no verso de número 6, é dito expressamente que, sabendo Jesus o que estava acontecendo, ainda assim demorou dois dias para ir encontrar-se com a família. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Ele ainda demorou. Ainda ficou mais dois dias onde estava. Eu quero dizer que esse texto refuta uma heresia popular, mas espiritualmente destrutiva do nosso tempo. é o ensino de que, a vontade de Deus, que cada crente seja saudável e rico. Existe um discurso podre, satânico, demoníaco, que diz que crente não sofre. E existe, infelizmente, uma cultura econômica que usa disso para poder ganhar dinheiro. ouvir um pastor falando e ele dizia para a sua congregação que comercializar a fé é melhor que vender droga. Ele dizia, sabe por quê? Porque aqueles que comercializam a fé têm usado da culpa, do medo e da ganância. Você quer se livrar disso? Doe, oferte. Sabe por que Deus está agindo assim com você? Porque você não está doando, não está ofertando. Quer ficar rico? Quer se livrar disso? Doe, oferte. E essa cultura vem entrando em muitos sapriscos e destruindo vida de muitas famílias. O texto de João, ele é muito claro. Jesus sabia o que estava acontecendo. Mas, ainda assim, essa família sofreu. Ainda assim, chorou a perda. E talvez você, assim como eu, a gente te faz uma pergunta. Por quê? Se Jesus sabia o que estava acontecendo, se Jesus tinha ciência, por que que ele ainda ficou dois dias onde estava? Essa é uma coisa difícil de lidar. Quando você vai a Deus e busca ajuda e sente que precisa, desesperadamente, o seu coração está partido por alguma coisa e você precisa da intervenção de Deus. E você vai até ele em oração, mas nada acontece. Deus está em silêncio. Você se derrama, você se debruça, você se ajoelha, você diz, Deus, estou aqui passando por uma situação difícil, mas você não ouve nada. E a pergunta que talvez venha ao seu coração, que é o que vem ao meu coração, perdoe a minha incredulidade, o meu pecado, é que muitas vezes a gente se pergunta, por quê? Por quê, Deus? Mas eu quero te propor, nessa manhã, mudar a pergunta. Ao invés de a gente perguntar o porquê, talvez faça um pouco mais de sentido perguntar o quê? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? Ou então, como? Como que Deus deseja usar essa aprovação na minha vida? E aí eu quero destacar para você dois caminhos. Primeiro, na direção de Deus, o sofrimento pode ser para exibir e mostrar a glória de Deus. O texto que estamos tomando por base, o versículo 4, vai dizer que essa doença não deve terminar em morte, mas para a glória de Deus. É a mesma expressão, o mesmo raciocínio quando perguntam sobre o cego de nascença. Esse cego é cego por quê? Porque os pais pecaram, antes dele pecaram. Jesus fala assim, não, nem ele, nem seus pais, mas foi para que manifestassem as obras de Deus. Eu não sei o quanto você pode ficar chocado com isso, mas quando você for ler as páginas da Bíblia, você vai encontrar muita gente que também fez essa pergunta, como? Porque foi, então, vivenciado na carne sobre isso. Eu gosto muito da história de Jó. Jó era um homem, diz o texto, temente a Deus. Jó é tão especial que Deus olha para o Jó e fala assim, este homem aí é um homem diferente. E aí você conhece a história de Jó, você lembra que o diabo vai tentar, dizendo o seguinte, só é porque tem. O dia que não tiver, deixa de ser. E todo o livro de Jó, ou a maioria da história, boa parte da história do livro de Jó, é de um homem justo que sofre. Mas o que, talvez, pudesse aguçar a nossa atenção, a nossa mente, é o seguinte, bom, no final vai ter explicação. Sabe quando você senta para ver um filme, o filme termina, você fica olhando, o filme fala assim, ah, e agora? Cadê a parte 2? Esse dia estava vendo aí, Bianca, um filme, terminou, eu falei, Bianca, volta do início que alguma coisa a gente perdeu. Algum diálogo aí que passou batido, porque não é possível, acabou, eu não entendi nada. A impressão que dá é que você vai lendo Jó, você fala assim, não, vai, vai, vai explicar, não é possível. A partir do capítulo 38, Deus começa a fazer perguntas a Jó, onde é que você estava quando o firmamento foi criado? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, quem você pensa que você é? E sabe o que é mais lindo no texto? É que, capítulo 42, final, Jó fala assim, eu falava sem te conhecer, não há explicação, não há um Deus que sente e diz assim, não, vou te explicar porque que está acontecendo, olha, sabe isso? Não há, mas há alguém que mesmo diante do sofrimento, da angústia, e a gente está falando de um homem que perdeu filhos, perdeu tudo o que tinha, era um dos homens mais ricos que existiam naquela época, mesmo diante de tudo isso, nós contemplamos um Jó no capítulo 42, que diz assim, antes eu te conhecia, eu te ouvi falar, mas agora as minhas horas te ver, e eu fui ignorante, falei daquilo que não sabia, Jó mudou a pergunta, não porquê, mas o quê? O que é que eu posso aprender com isso? Segundo, o sofrimento, inevitavelmente, vai te ensinar para que em algum momento você conforte os outros com aquilo que você passou, eu tenho dito, quando ouço alguém dizer assim, perdi minha mãe, pastor, minha mãe morreu, eu sei o que é perder uma mãe, eu sei o que é ir para um hospital e ver a sua mãe ali definhando, sem ter o que fazer, os médicos dizendo para você, olha, não tem mais o que fazer, demos tudo aquilo que precisávamos dar de medicação, de antibiótico, não tem mais o que fazer, e minha mãe ficou internada em Friburgo, e era bem difícil ter que ir dirigir até Friburgo com essa expectativa, será que eu vou ver minha mãe, será que ela vai abrir os olhos, pelo menos, e de repente voltar de Friburgo sem nem ver os meus olhos da minha mãe, então toda vez que alguém diz assim, minha mãe morreu, eu sei a dor que é, e aquilo que eu passei me serve de conforto porque eu sei que agora eu posso confortar alguém, eu sei que agora há alguém que eu posso abraçar e dizer, meu irmão, eu sei exatamente o que você está passando, o sofrimento também nos serve para isso, para que a gente então entenda que Deus nos consola, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação, com o conforto com que nós mesmos somos consolados por Deus, louvado seja o Senhor, meu irmão, minha irmã, existem inúmeras histórias, meu pai sempre gostou, o pastor Lúcio já citou essa mulher aqui, meu pai sempre gostou, e eu li, acabei lendo também esses livros, de uma mulher chamada Johnny Erickson sentada, essa mulher numa bela manhã decidiu mergulhar em seu lago, lago seu não, lago que ficava próximo da sua casa, e ao mergulhar abateu de cabeça numa pedra e ficou tetraplégica, e o que seria o momento, e foi um momento de muita dor no primeiro momento, passou a ser um tempo de testemunho, e uma das vezes que ela estava pregando, contando sobre a sua vida, sua história, ela disse algo que ficou marcado no livro em que li, ela disse ficarei satisfeita se apenas uma pessoa for atraída a Cristo, mesmo uma só pessoa faria com que a cadeira de rodas que ela estava usando valesse tudo e que custaram os últimos oito anos de vida dela, portanto, meu irmão, minha irmã, aqueles que Jesus ama, aqueles que Deus ama, também vão passar pelo tempo de sofrimento, nós também padeceremos, e no momento que estiver diante da situação, então, eu quero sugerir a você que, apesar da sua realidade humana, e que algo lhe chamar a atenção para perguntar por que que você está sofrendo, comece então a dizer, Deus, como? O que é que eu vou aprender com isso? Victor Frankl, que foi um dos homens, o homem criador da logoterapia, viveu no campo de concentração, viu seus amigos morrerem, viu sua família morrer, ele diz isso, eu quero aprender algo que eu jamais aprenderei em outro lugar e tenho que aprender aqui no campo de concentração, portanto, a primeira lição que eu quero destacar para você nessa manhã, o que nós aprendemos com sofrimento? Que Deus nos ama, mas que ainda assim iremos passar por isso, segunda lição que eu quero destacar para você, sempre podemos levar os nossos problemas a Jesus, eu não sei como que as irmãs sabiam onde Jesus estava, mas de alguma forma a informação chegou até Jesus, diz o texto que Jesus recebe a informação, mas essa informação ela é muito interessante, como essa informação chega a Jesus, porque Marta e Maria não exigiram que Jesus viesse curar o seu irmão, não era uma mensagem assim, vem correndo porque eu sei que você pode curar, não, e também muito menos uma reivindicação da cura de Lázaro pela fé, não é que as irmãs falaram assim, Jesus, o senhor tem a obrigação de curar porque o senhor ama, o senhor já disse que algumas vezes que amava Lázaro, então, cura, conversando com o pessoal da classe dos jovens, a gente estava tratando um assunto, eu lembrei disso, que eu estava num culto e o pregador foi usar o texto de Lucas capítulo 15 a partir do verso 11 que fala sobre a parábola do filho pródigo, para mim uma das parábolas mais lindas da Bíblia é a parábola do filho pródigo, e aí ele começou dizendo assim, eu vou falar nessa parábola eu quero falar sobre oração e aí rapidamente eu relia a parábola na minha mente e falo assim, não tem oração no filho pródigo, mas talvez ele vá usar aquela expressão que é linda, que é pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno chamado teu filho, trata-me como seus empregados, pode ser uma oração de arrependimento, e aí eu sentado onde estava ele falando sobre isso e falei, puxa vida, que sacada, genial, eu não sou tão inteligente quanto esse tempo para pregar um sermão assim, oração, usando essa expressão, que camarada inteligente, e aí ele leu o filho pródigo, e aí ele disse assim, aqui está uma oração que você tem que fazer a Deus, e aí eu sentado e falei, puxa, hoje eu vou aprender, hoje eu vou, e aí ele disse assim, a oração está aqui, pai, dá-me o que é meu, ele não entendeu nada, não existe a menor chance da gente se colocar diante do senhor, ou a menor chance que Maria e Marta deveriam ter de se colocar diante de Jesus e falar assim, cura o meu filho, cura o meu irmão, o senhor tem a obrigação de fazer isso, o senhor o ama, Marta e Maria não mandam mensagem como essa, a mensagem de Marta Maria sequer apela para o fato de que Lázaro amava Jesus, porque a mensagem é, aquele é quem o senhor ama e está doente, que poderia dizer, senhor, ele te ama, o senhor sabe disso que ele te ama, e aí o senhor não vai fazer nada, mas não há apelo, há tão somente um comunicar a Jesus, Jesus, nós estamos passando por isso, isso me chama muita atenção, porque muitas vezes, quando estamos diante de situações parecidas ou piores do que essa, talvez a gente tente um monte de coisa, ou a gente comece a tentar um monte de atalhos, e começa a buscar num monte de caminhos, e a gente esquece desse momento tão único na vida de Marta e de Maria, eles comunicaram a Jesus, eles levaram até Jesus, é impressionante como é que muitas vezes a gente simplesmente esquece de levar até Jesus, a gente não coloca a situação diante de Jesus, Marta e Maria fizeram o simples, eles dedicaram a Jesus aquela informação, e sabe o que me chama muita atenção, e é isso que eu quero voltar ao texto, é que mesmo diante disso, o amor às vezes envolve atrasos que não podemos compreender naquele momento, o texto diz categoricamente que ele permaneceu onde estava por mais dois dias, eu não sei quanto a você meu irmão, minha irmã, mas se o telefone toca, alguém diz assim, estou precisando de ajuda, é para já, se alguém está precisando de ajuda, o que eu tenho que fazer, como que eu posso fazer agora, nesse exato momento, eu me lembro uma vez que eu estava indo com meu pai para Itaguaí, ali na Transolímpica, Transolímpica, aquela nova, Transolímpica, não é o nome, não, não é Transolímpica, Arco Metropolitano, Arco Metropolitano, e estava indo para ele levar ele para ver o ex-pastor dele, e aí estávamos indo no carro, não era esse, era o outro que nós tínhamos, de repente o carro começou a fazer um barulho gigantesco e morreu, e o Arco Metropolitano é muito tranquilo, é uma pista tranquila, nunca teve assalto, não tem problema de violência, e naquele momento o coração gelou, e agora? E aí eu lembro que nós pegamos o telefone e ligamos para o pastor dele, para o ex-pastor dele, estou tentando lembrar o nome do pastor, eu não consigo, me ajuda aí, Bianca, Jocilei, pastor Jocilei, nós ligamos para ele, pastor Jocilei, aconteceu imprevisto, a gente está aqui na estrada, no Arco Metropolitano, o carro não quer mais ligar, estou indo para aí, meu irmão, aí não deu uns 15 minutos, ele já veio junto com o guincho, se estiver ruim, já bota no guincho, a gente já resolve isso de uma vez, urgência, recebe uma informação que precisa ser, é urgência, mas aí a gente lê que Jesus não foi urgente, Jesus recebe a informação e diz assim, está bom, eu vou ficar mais dois dias aqui, e aí alguém pode dizer o seguinte, mas provavelmente Jesus já sabia que ele estava morto, então para que correr, já morreu, mas pensa, o quão agradável é quando você tem que passar pela questão da morte, você recebe um abraço de alguém que você ama, não é bom, quando eu pastoreava lá em Campo Grande, faleceu o pai de um irmão que era muito querido na igreja, lá em Guaratiba, que a gente pastoreava, e ele faleceu no Hospital Federal de Bom Sucesso, e aí eu corri para lá, para o Hospital de Bom Sucesso, para ajudá-lo na questão da liberação do corpo e coisas do tipo, acabou que na liberação do corpo tivemos que ir para, acho que era a Cascadura, que era um cartório de plantão, acho que é Cascadura, piedade, olaria, tivemos que ir para olaria para um cartório de plantão, porque tinha a questão do, eu estou ficando velho, não lembro de mais nada, não balança a cabeça não, Raquel, eu, hein, essas coisas tem que orar por mim, não é concordar não, e aí tivemos que ir para esse cartório de plantão para poder agilizar a questão da cestidão de óbito, documentação, porque tínhamos que levar ainda para o cemitério para poder liberar o sepultamento, eu sei que nessa caminhada toda eu fui, eu estive com a viúva lá para as 10 horas da noite, daquele dia, e aí quando eu cheguei perto dela para abraçar, ela disse assim, pastor, sabia que o senhor vinha, e aí nos abraçamos, choramos, por aquele momento de dor, porque de fato, ser acolhido nesse tempo, então eu imagino que mesmo que Jesus soubesse, Marta e Maria receberam um abraço daquele que amava, que era amado, era prazeroso, era satisfatório, agora, o que me chama a atenção é que Jesus ainda fica dois dias porque amava, e nós temos que aprender essa realidade, de que de fato, Jesus continua nos amando, a demora na resposta como essa, não é sinal de indiferença ou da sua incapacidade de ouvir, é um sinal de amor, irmãos, o atraso nos ajuda, não nos machuca, isso nos torna mais forte, Jesus usou deliberadamente, o adiou deliberadamente porque amava e sabia que isso fortaleceria a fé deles à medida que aprendesse o resultado final quando Deus operaria, e essa é uma lição extremamente difícil de aprender, John Piper ele é um escritor e um pastor, ele vai dizer que a expressão lá de a expressão lá de João, esse texto é um longo base, ele vai dizer que solidão, perda, dor e tristeza são disciplinas, são dons de Deus para nos levar ao seu próprio coração, para aumentar a nossa capacidade para ele, para aguçar a nossa sensibilidade e compreensão, para temperar a nossa vida espiritual, para que se tornem canais da sua misericórdia para os outros e assim deem frutos para o seu reino, mas essas disciplinas devem ser aproveitadas e utilizadas e não frustradas, elas devem ser vistas como desculpas para viver, elas não devem ser vistas como desculpas para se viver nas sombras de meias vidas, mas como mensageiros por mais dolorosos que sejam para colocar nossas almas em contato vital com Deus vivo, para que nossas vidas possam ser preenchidas até transbordar com ele mesmo de maneiras que talvez possam ser impossíveis para aqueles que conhecem menos as trevas da vida. Então, Popper vai dizer o seguinte, amar é sempre ensinar e aquela família aprendeu uma bela lição. Hoje à noite nós vamos conversar sobre isso porque na continuação do texto Jesus vai dizer eu sou a ressurreição e a vida e precisava desse atraso para que essa família compreendesse. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus lhe ama, continua lhe amando. Ele continua com os olhos voltados para você. Mas vamos continuar passando por sofrimento, por situações desagradáveis. E aí, nessa hora, é bom que a gente entenda que sempre há lições que precisamos aprender mesmo quando é dor, mesmo quando dói, mesmo quando incomoda. O apóstolo Pedro vai dizer que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão, ele cuida de mim, ele cuida da nossa vida, porque ele nos ama. E mesmo que pareça atraso, mesmo que pareça não se importar, ele continua nos amando, ele continua se dedicando a nós. Eu quero terminar a minha palavra nessa manhã, lembrando já o que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, eu estava aqui na igreja, eu já contei isso aqui, se não me falha a memória, como eu estou ficando velho, se eu já contei eu conto de novo, se eu não contei então é novidade. Quem lembra da história faz cara de que é novo, certo, e quem não conhece a história vai descobrir que é novo de verdade. Mas eu estava aqui na igreja e então recebi uma comunicação, um chamado de uma irmã que era membro aqui da nossa igreja e ela disse assim, pastor, minha mãe está internada aqui no São Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, né, Paulo, masculino, que fica próximo aqui da nossa igreja, aqui atrás, né, e ela vai se meter a uma cirurgia muito complicada, ela tem cinco aneurismos do cérebro, minha mãe já tem mais de 80 anos, a chance de dar certo é minúscula, o senhor pode vir aqui para a gente orar por isso? Falei, agora, sabe, é urgência? Agora, saí de onde estava, daqui da igreja, fui correndo lá e cheguei lá e me deparei com a senhora deitada e ela debruçada sobre sua mãe chorando copiosamente. E aí tem coisas que a gente fala mas no fundo, no fundo, se você pudesse trazer as palavras de volta para desdizer o que disse, você faria. Eu lembro que ela estava ali debruçada e ela dizendo assim, o que vai acontecer com a minha mãe? E eu disse a ela, eu falei, minha irmã, das duas, uma, ou a morte vai roubar a sua mãe dos seus braços ou você pode, então, fazer uma dedicação da sua mãe ao Senhor, entregar ela como um excelente presente para Deus. Dizer para Deus, Deus, olha, aqui está algo precioso meu que eu estou dedicando a você. E depois que eu disse isso, eu fiquei pensando, eu estou falando para uma irmã dedicar a mãe para a morte, mas aí eu já tinha dito, como é que diz, diz. E ela olhou para mim e disse assim, pastor, é isso que eu vou fazer. E a gente se ajoelhou naquele quarto frio do hospital e ela fez uma das orações mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ela dizendo, Deus, o que eu tenho de mais precioso é a minha mãe, mas eu estou dedicando ao Senhor. A mãe vai para a cirurgia e como já se imaginava, ela não resiste, ela vem a falecer. No dia seguinte, o sepultamento, estávamos lá, eu estava lá com ela e ela tinha um ar resignado. O rosto dela brilhava. E aí veio uma senhora, abraçou ela e disse assim, eu orei tanto para que Deus fizesse o melhor para a vida da sua mãe. E ela resignada olhou para ela e disse assim, pois Deus fez. Deus fez o melhor para a vida da minha mãe. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que de fato passa em seu coração. Embora muitas vezes não possamos saber o porquê estamos sofrendo, sempre podemos levar os nossos problemas a Jesus, saber que ele nos ama e que ele vai trabalhar para o nosso bem no seu tempo, não no nosso tempo. Essa é a lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Creia em Deus. Eu não sei o que passa, eu não sei qual o tamanho da sua dor, eu não sei quem que está próximo a você, que está tendo um tempo de muito sofrimento, de angústia, de aflição, um tempo de repensar a vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus lhe ama. Ele continua lhe amando. Independente das circunstâncias, situações, independente dos momentos, seja tardio ou não, mesmo que demore dois dias, duas semanas, dois meses, dois anos, ele continua lhe amando. Ele continua com você. E talvez aquilo que você esteja pedindo, orando, intercedendo, não se conclua com o teu êxito. Mas se fez te aproximar mais de Deus e viver um tempo de intimidade com o Senhor, te fez crescer diante do Senhor, valeu a pena. Marta e Maria experimentaram de Deus em Jesus antes da ressurreição de Lázaro. O júbilo de Maria e de Marta se dá no momento em que eles se encontram com Jesus e Jesus conversa com ela. Vamos falar sobre isso hoje à noite. Não há nenhuma perspectiva de Marta e Maria que Lázaro fosse ressuscitado ali naquele momento. Não há. Mas o fato de mesmo depois de dois dias Jesus estar lá, aquilo revigora o coração de Marta e de Maria, como se ele estivesse dizendo vamos em frente. Não queria. Não queria que fosse assim. Mas quando alguém fala assim, a gente tem uma família, um primo, um tio que está passando por isso, vamos orar. Nosso desejo é esse. A gente tem orado pela vida da Isabela, a prima da Ivana, minha cunhada. Está em estado vegetativo hoje no hospital. Não tem perspectiva de melhora, pelo contrário. Se a gente tiver que viva de forma vegetativa. Duas crianças, 30 anos de idade. Qual é a minha oração? Deus salva, cura. É possível que Deus traga do estado vegetativo para de volta a vida? Claro que é. Trouxe Lázaro quatro dias de morto? Então é possível. Mas mais do que isso, Senhor, que essa experiência traga para a vida da família uma experiência única de viver intimidade contigo. Para que se de fato Isabela não sobreviver, viver a óbito, aquilo gere no coração da família transformação. gere no coração dessa família uma identidade única contigo. Ao ponto de que a partir desse momento muitas outras famílias sejam tremendamente impactadas pela vida e história da Isabela. Portanto, meu irmão, essa é a minha oração. Que quando eu estiver passando por situações que Deus me dê a capacidade de aprender. Se Ele puder tratar e trazer como meu desejo, louvado seja o Senhor. mas se não, que com esse sofrimento eu aprenda. Que a gente aprenda com esse tempo. Amém? Vamos orar? Deixe seus olhos aí. Vamos mais uma vez falar com Deus? Deus, o nosso Pai. Senhor, nós somos humanos, carnais, pecadores. nós somos pessoas tão limitadas, pequenas. E por conta da nossa fragilidade humana, nós, infelizmente, temos que passar por situações que nós não gostaríamos. Como perda, como dor, como luto, angústia, aflição, demora, respostas que não vêm, realidades que não se concretizam. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós queremos hoje nos dedicar a Ti e dizer, Deus, isso já não nos importa mais. O que me importa, Deus, é que apesar disso, que a gente consiga Te ver, Te perceber, contemplar a Tua formosura. ainda será um tempo de dor, ainda teremos que passar por situações desgastantes, desconfortáveis. Mas, Deus, nós queremos passar Contigo. Nós queremos nos colocar diante da cruz do Calvário e saber que o Senhor continuará ao nosso lado, nos consolando, nos confortando e, acima de tudo, nos ensinando. E nos dê, Deus, a capacidade de aprender. nos dê, Deus, a capacidade de crescer em Ti mesmo diante das dificuldades. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus do extraordinário, mas sabemos que o Senhor também é um Deus do ordinário, que caminha conosco dia a dia, lado a lado. E isso nos fortalece, Senhor. Alegra o nosso coração saber que o Senhor permanece ao nosso lado, caminhando conosco. Nos ensine, Deus, no tempo de alegria, nos ensine no tempo de fartura, nos ensine também, Deus, no tempo de tristeza, no tempo de escassez, nos ensine na vida, nos ensine na morte. Essa é a nossa oração que fazemos hoje a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado.